19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública a situação da carreira e a valorização dos servidores ocupantes de cargos que integram o quadro administrativo da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros, conforme encaminhamento da 29ª reunião extraordinária da comissão ocorrida em 9 de agosto de 2022, que debateu a importância da promoção de investimentos, da destinação de orçamento e da autonomia das universidades do Estado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende... Passa-se nada, essa fase a gente não vai fazer, não. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece e convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e convidados. Nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. Bem-vinda, Lavínia, mais uma vez. Nosso diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Montes Claros, aqui representando o reitor, Irineu Ribeiro Lopes. Bem-vindo, Irineu. Então, obrigada pela presença. Tiago Torres, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, Tiago. Vanessa Pereira, analista universitária e presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnicos Administrativos da UENG. Bem-vinda, Vanessa. Sidineia Aparecida, analista universitária e vice-presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnicos Administrativos. Bem-vinda, Sidineia. Joaquim Garcia de Aguiar, analista universitário e membro da Comissão Permanente de Gestão dos Servidores Técnicos Administrativos. Bem-vindo, Joaquim. Marina Santos, analista universitária e membro da Comissão Permanente de Gestão dos Servidores Técnicos Administrativos. Bem-vinda, Marina. Renata Janaína do Carmo, técnico-universitária e membro da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnicos Administrativos. Bem-vinda, Renata. Jander Lúcio Ferreira da Silva, técnico-universitário e membro da Comissão Permanente de Gestão dos Servidores Técnicos Administrativos. Bem-vindo, Jander Lúcio. Viviane dos Reis, técnica universitária e membro da Comissão Permanente de Gestão dos Servidores Técnicos Administrativos. Bem-vinda também, Viviane. A gente tem mais alguém que chegou? A França não vem, não. Jean, que é procurador da UEMB, vem? A ONI, a Mara, a Adilene... A França está aqui, a mim. A França está aqui? A França está aqui, a mim. Está aqui, a mim. Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão em Finanças da Universidade do Estado de Minas Gerais. Registrar a presença também do Moacir, filho, pró-reitor de extensão da UEMB. Cadê o Moacir? Obrigada, Moacir. Registrar a presença da pró-reitora de ensino da UEMB, a Michele Gonçalves Rodrigues. Cadê a Michele? Obrigada também, Michele, pela presença. E registrar a presença da Vanessa, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UEMB. Cadê a Vanessa? Obrigada, Vanessa, pela presença. Agradecer a presença dos servidores técnicos administrativos que estão aqui conosco nesta audiência pública. Conforme dito no início, essa audiência é desdobramento de uma audiência que nós realizamos em agosto deste ano, que tratou de maneira geral das questões relacionadas à nossa UEMB, principalmente no que diz respeito à autonomia universitária. Então, naquela oportunidade, nós tivemos condições de fazer um debate mais estrutural do que nós queremos, inclusive com o compromisso de construir uma proposição, uma legislação que resguardasse os pontos trazidos naquela audiência, notadamente a autonomia da nossa UEMB e da nossa Unimox. Então, como um dos encaminhamentos de participação naquela audiência, nós deveríamos dar continuidade discutindo a situação dos servidores técnico-administrativos. Então, esse é o nosso objetivo nesta audiência. Mas, antes disso, o nosso objetivo principal, enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é zelar pelo fortalecimento da nossa UEMB e da nossa Unimox. Então, a UEMB e a Unimox foram as nossas universidades pautadas durante toda a legislatura. Nós não começamos a discutir a UEMB e a Unimox hoje ou a gente não começou ontem. Foi pautada durante toda a legislatura, de 2019 até o momento. Discutimos vários aspectos, várias questões. Então, essa audiência é uma sequência da nossa atuação enquanto legislativa e enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia no fortalecimento. E não existe fortalecimento da UEMB e da Unimox sem fortalecer os seus servidores. Então, por isso, essa discussão é tão necessária e tão importante. Vocês sabem que eu sou professora, professora da educação básica. Então, a escola e a educação é uma realidade que eu conheço, porque é a minha realidade. E sei também que os servidores técnico-administrativos ficam muito invisibilizados. Muitas vezes a gente olha para o docente, o que é fundamental, mas olhar para o docente a gente também precisa olhar para o técnico, porque a universidade não funciona sem o técnico. Não funciona sem o docente, mas também não funciona sem o técnico. E são carreiras invisibilizadas. Em todas as áreas, na educação básica, na escola, não é diferente. Se nós perguntarmos para um assistente técnico da educação, para um auxiliar de serviços na educação básica, essa luta permanente contra a invisibilidade é constante. A luta por concurso, a luta por valorização na carreira, a luta para que sejamos vistos na adoção das políticas do Estado. Então, essa audiência também tem essa importância. Vocês sabem também que a gente tem uma cultura de audiências públicas aqui na comissão, porque é a forma da sociedade participar de modo ativo. Via de regra, o microfone fica para o parlamentar, porque aqui é a casa do parlamento. Mas como é que a sociedade participa? Porque nós representamos setores da sociedade, mas essa representação não é absoluta, ela não substitui as pessoas. Tem momentos em que as pessoas querem vir aqui e falar, e dizer para o parlamento o que precisa ser feito, o que precisa ser encaminhado, enfim. Então, por isso, também essa cultura de audiências públicas que nós realizamos aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Bem, agradecer à Lavínia e toda a sua equipe, porque sempre que chamada a reitora e toda a sua equipe, sempre está presente aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e na Assembleia Legislativa como um todo. Tenho certeza que, se chamada em outras comissões, ela já esteve e estará presente. Isso fortalece a democracia, porque o parlamento, que é o lugar da diversidade, é o lugar da fiscalização, é o lugar da proposição, quando você tem quem é a gestão desse espaço que nós estamos conversando, presente conosco, ouvindo e trazendo seus posicionamentos, isso também muito nos fortalece. Agradecer também a presença da Unimontes conosco, que também sempre que chamada, o reitor sempre designa um representante para estar conosco. Isso é muito importante. Essa cultura democrática é um exercício. A gente está no momento da sociedade, da sociedade do espetáculo, não é, gente? Se você não lacra no videozinho de 30 segundos, não serve. E aí a gente perde demais em conteúdo, porque a cultura democrática precisa disso aqui, de uma mesa, precisa desse auditório participativo, de uma mesa participativa, de modo que a gente só avança numa democracia com participação, com a escuta, com o diálogo, com os encaminhamentos. Então, nesse exercício, a gente vai se comprometendo e vai executando no dia a dia. Bem, feitas as minhas considerações iniciais, que sou autora do requerimento que deu origem a essa audiência. Quero, antes de iniciar as falas, convidar também analista universitária e membro da Comissão Permanente de Gestão de Servidores Técnico-Administrativos, Adilene Borges, para compor a mesa de trabalho aqui conosco. Cadê a Adilene? Por favor. Obrigada. Bom, mesa composta, majoritariamente constituída por mulheres, porque esta é a nossa realidade na educação. Essa deveria ser a nossa realidade em todos os lugares, porque nós somos maioria, mas muitas vezes nos postos de comando ou nos espaços de fala não somos maioria ou muitas vezes nem estamos. Então, quero fazer esse registro, porque é muito importante termos mulheres fazendo a representatividade, homens também, mas as violências que as mulheres enfrentam no seu dia a dia torna ainda mais significativo uma mesa como esta que nós fizemos a composição aqui dos nossos trabalhos. Queria acertar aqui com as nossas convidadas e convidados uma metodologia que dê condições de ter resultados dessa audiência. Talvez, então, combinar aqui com a UENG e com a Unimontes, nós poderíamos ouvir a comissão, porque a comissão vai trazer seu posicionamento, seu diagnóstico, o que ela pensa, e, a partir dessa escuta, nós passarmos tanto para a reitoria da UENG quanto para a Unimontes. Pode ser? Eu acho que aí eles trazem um panorama, um diagnóstico na perspectiva dos trabalhadores, e, a partir dessa realidade, nós vemos os encaminhamentos. E aí, além da UENG e da Unimontes presentes através das suas reitorias aqui, o que for pertinente também à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós fazemos os encaminhamentos, que essa também é outra característica. A audiência não é um evento em si. A ideia é de que, da audiência, nós demos sequência aos encaminhamentos através de requerimentos, proposições, projetos de lei, enfim, é um acompanhamento de toda a legislatura nesses assuntos. Quem vai começar da comissão? A Vanessa? A Vanessa. E aí, depois, vocês me falam a ordem o que vocês querem das demais perguntas da comissão. Faz uma ordemzinha e me passa. Vanessa, Marina? Vanessa, Marina, Renata. Viviane, Jandermúcio. Depois vocês me passam um instante. Nós estamos acertando aqui a ordem de fala. Então, eu convido a Viviane, a Viviane, não, a Vanessa, a Vanessa Pereira, que é analista universitária e presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnico-Administrativos da UENG. Vanessa, mais uma vez, seja bem-vinda com a palavra para as suas considerações. A gente pode combinar aqui uns dez minutinhos? Uma, até a mim. Está bem? Está bem. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Excelentíssima deputada Beatriz Siqueira, com os nossos cordiais cumprimentos, parabenizamos vossa excelência e felicitamos calorosamente pela vitória a mais um mandato no Parlamento Mineiro. Cumprimento a nossa reitora, professora Lavínia Rosa Rodrigues e o nosso vice-reitor, professor Tiago Torres, e agradecemos pelo apoio e por sempre estarem juntos ao corpo administrativo, quer exercendo a escutatória, que consiste em uma escutativa e participativa, nas palavras de Rubem Alves, quer levando as nossas reivindicações aos órgãos competentes. Cumprimento os pró-reitores aqui presentes, autoridades e os servidores técnicos e analistas universitários da Universidade do Estado de Minas Gerais. Estão presentes servidores do interior, como do município de João Monlevade, uma vez que a UENG conta com 20 unidades no interior de nosso Estado. A UENG foi criada por esta Casa Legislativa mediante a promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais em 1989, mais especificamente pelo artigo 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Estão matriculados cerca de 23 mil estudantes, distribuídos em 20 unidades acadêmicas, espalhadas por 16 cidades mineiras. A UENG, com seus 33 anos de história, é considerada a terceira maior universidade pública do Estado de Minas Gerais. Quanto à Constituição da Comissão Permanente de Gestão dos Servidores Técnicos Administrativos, a CPGTA, foi oportunizada pela reitora, professora Lavinia, para assessoramento do Conselho Universitário, sendo um espaço de fala e diálogo das questões atinentes aos servidores do corpo administrativo. Agradecemos a iniciativa da nossa reitora, pois tem nos proporcionado diversas discussões, que, dentre estas, possibilitou revisitar o nosso plano de carreira. A proposta do Projeto de Lei nº 3.983, de 2022, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, pretende incluir a promoção por escolaridade adicional, sem o intertício de cinco anos aos servidores técnicos e analistas que apresentarem comprovação de escolaridade superior à exigida pelo concurso, conforme exarado no artigo 21-A da Lei nº 15.463, de 2005, em zonomia ao que já é garantido aos docentes. Imperioso ressaltar ainda que, do dispositivo supracitado, não consta qualquer distinção para a concessão da promoção por escolaridade adicional entre as funções exercidas na área meio e as funções exercidas na área fim. Equivale dizer que, a despeito das atribuições exercidas pelo corpo técnico-administrativo e pelo corpo docente, guardarem naturezas distintas, elas se complementam dentro das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Superior do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, afigurando impossível o exercício de uma sem a presença da outra, tornando-as, do ponto de vista prático e jurídico, indissociáveis entre si. É o que se infere, inclusive, do teor do decreto número 44.306, de 2 de 6 de 2006, que regulamentou o artigo 24 da lei número 15.463, de 2005. Mais que isso, não se deve perder de vista que as carreiras da universidade são regulamentadas em legislação específica, não se confundindo com as demais carreiras do Poder Executivo, apresentando aspectos diferenciados, inclusive na nomenclatura, envolvendo a consecução de atividades próprias do ensino superior. Espera-se também que, com a diminuição no intertício de tempo, para alcançar o posicionamento na carreira equivalente à escolaridade que é detentor, o servidor se sinta motivado e busque uma formação complementar e, consequentemente, permaneça no quadro de servidores da UENG, pois, atualmente, conta com apenas 92 servidores técnicos administrativos efetivos. O que buscamos é um direito a muito conquistado por parte dos servidores docentes, pois os servidores do corpo administrativo, embora também integrantes das carreiras da educação superior, em razão da baixa representatividade e força perante os poderes executivo e legislativo, permanecem à margem dos avanços concedidos no plano de carreira docente ao longo das últimas décadas. Foi criado um verdadeiro abismo entre as carreiras do corpo administrativo em comparação aos docentes, não obstante a atuação de um não se fazer possível sem a atuação do outro. Não há justificativa para o estado de miserabilidade em que foram deixados os servidores técnicos, criando dois mundos paralelos no âmbito das universidades públicas estaduais. Atualmente, mesmo com a recomposição salarial concedida este ano, de acordo com os índices inflacionários de 10,06%, os salários base dos servidores técnicos e analistas universitários são, pasmem, R$ 1.155,64 e R$ 2.522,68, respectivamente, para uma jornada de 40 horas semanais. O salário precisa garantir o mínimo para a sobrevivência do trabalhador. Esse descaso de décadas com os servidores do ensino superior chega a ser imoral. Muitos servidores do corpo administrativo, detentores de ensino superior e pós-graduação, tanto lato senso quanto estrito senso, se veem na insegurança de conseguirem arcar sequer com as despesas de transporte público para chegarem ao local de trabalho. Nenhuma realidade é imutável, é natural e deve ficar há décadas a mesma. As distorções e injustiças devem e precisam ser corrigidas. A precariedade financeira, além de trazer limitações ao acesso à alimentação, saúde, moradia, aquisição de bens materiais, é, acima de tudo, discriminatória. Esperamos, não apenas confiando, mas caminhando, agindo e trabalhando, poder contar com as deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e com o governo de Minas para irmos além desse quadro de passividade, negligenciado há décadas e mudar essa dura realidade. Expressamos gratidão à deputada Beatriz Sirqueira, que nos deu voz, pois, nesses últimos 20 anos, é a primeira vez que fomos convidados a participar de uma Assembleia Pública para dialogar sobre as nossas questões. Muito obrigada. Vanessa, nós que agradecemos. E a minha expectativa é que seja a primeira de muitas. A audiência pública, escuta da população, escuta de quem faz o serviço público, precisa ser a regra. A gente não pode decidir as coisas pelas pessoas sem escutá-las. Então, eu espero, de fato, estar contribuindo por uma cultura democrática para que sempre as pessoas sejam escutadas. E, quando não forem, que a gente não aceite uma cultura autoritária da não escuta. Então, é um prazer, é uma grande honra. Eu brinquei aqui com, não sei se foi com a Lavine, com o Tiago, que foram 248.664 votos em defesa da UENG e da Unimontes. Então, nós vamos seguir ouvindo agora a Marina, que também é membro da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnico-Administrativos da UENG, para que ela também traga sua contribuição ao debate. Lembrando que as apresentações que forem feitas no decorrer desta audiência ficam disponíveis para todo mundo que quer acessar, só marcando o dia e o horário dessa audiência aí no site da Assembleia. Marina, com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer mais uma vez, viu, Beatriz? E também registrar a importância desse momento para nós, servidores administrativos da UENG. E aí também vou incluir também da Unimontes, porque somos membros de uma única carreira, todos estamos em uma única carreira. E eu vou falar para vocês, vou apresentar um pouquinho sobre o plano de carreira vigente para os técnicos administrativos e professores da UENG e da Unimontes. Então, se puder aparecer o slide que a gente preparou. então a lei que rege a carreira próxima tela, por favor. A lei que rege a carreira dos técnicos analistas, técnicos universitários analistas e professores é a lei 15463 de 2005. E os artigos que tratam da carreira, do desenvolvimento da carreira de servidor entre os artigos 19 e 26 dessa lei. Então, o servidor faz jus quando ele ingressa na instituição à progressão e promoção. A progressão é a passagem do servidor de um grau para o grau subsequente. É a mudança na horizontal na tabela da carreira do servidor. Faz jus à progressão o servidor que estiver em efetivo exercício, ter cumprido dois anos de intertício de efetivo exercício no mesmo grau e ter recebido duas avaliações de desempenho satisfatórias no ano anterior à progressão. A promoção... Pode passar para mim, por favor, a próxima tela. A promoção é a passagem do nível em que o servidor se encontra para o nível subsequente. Ela é a evolução na carreira de forma vertical na nossa carreira. Então, é a mudança de nível. Faz jus à promoção para um servidor que estiver em efetivo exercício, se tiver cinco anos de efetivo exercício, ter cumprido cinco avaliações de desempenho satisfatórias. E essa é uma lei que ela é. Esses artigos tratam tanto para o professor quanto para o técnico administrativo. Mas, para o cargo de professor, tem-se o artigo 21A, que é o artigo que trata de uma promoção que é hoje específica para o cargo de professor e do qual nós estamos também, por isso, aqui discutindo esse projeto de lei para que nós, administrativos, também tenhamos esse direito. Então, a promoção pelo artigo 21A, pode passar para a próxima tela, ela é o professor, ele, por exemplo, concluiu o estágio probatório dele. Ele tem direito, se ele tiver o mestrado ou o doutorado, a ir direto para esse nível na carreira. Por exemplo, ele normalmente ingressa no nível 1 ou nível 4, e se ele tiver a titulação de mestrado, ele vai, logo após a conclusão do estágio probatório, ele já pode ir para o nível 4 na carreira que corresponde à titulação de mestrado, se ele tiver o mestrado, e nível 6, se ele tiver o doutorado. Então, é nessa luta, uma das pautas desse projeto de lei que eu acho que é o mais importante é justamente isso, que os analistas e técnicos consigam também ter essa promoção de acordo com o artigo 21A. E eu tenho certeza que esse projeto, ele passando, ele vai ser de muita importância para todos os servidores da UENG, porque, embora os nossos salários sejam defasados, se a gente consegue andar na carreira, isso já diminui um pouco esse abismo, que é tão grave e urgente para a nossa instituição e para os servidores em especial. Então, pode passar a próxima tela, por favor? Então, após a conclusão do estágio probatório, todos os servidores vão ter direito a uma progressão, então, todos passam, se ele ingressou no nível 1, grau A, ele vai para o nível 1, grau B, e aí, a partir daí, começam as contagens, para fins de promoção e de progressão. Então, a partir do estágio probatório, então, são três anos de estágio probatório e, depois desses três, é contado para fins de segunda progressão e primeira promoção. Mas, no caso, como temos o artigo 21A, o professor, ele já consegue passar, quando ele conclui o estágio probatório e faz essa mudança de grau, que é o artigo 22, que é após a conclusão do estágio probatório, todos os servidores, eles estão aptos à mudança para o grau subsequente, ele vai ter direito, pelo artigo 21A, a ir para o nível correspondente à sua titulação. No caso do professor, se ele tiver o mestrado, nível 4 e nível 6, em caso de doutorado. Então, pode passar para a próxima tela, por favor. E aqui, eu quis trazer um pouquinho da tabela, só para a gente, da tabela salarial, para a gente ver, no caso do técnico universitário, ensino médio vai nível 1, 2, 3, superior 4 e 5, e pós-graduação, lato, estrito, senso, nível 6. E aí a gente pode ver os valores também, que, como a Vanessa já disse, que o valor do salário do técnico é 1.155,64. Então, a próxima tabela já traz a carreira do analista universitário, que tem um salário de R$ 2.526,00, R$ 22,68, e ele tem, para o cargo de analista, o nível 1, 2, 3, nível 1, nível 4, 5 e 6, para pós-lato, e estrito senso. Acho que está repetido ali, para o analista, está a mesma do técnico. Então, não é essa tabela que está aí, não. Ela é diferente, não. Ensino médio, que está escrito ali. Os valores estão correspondentes. O nível de escolaridade na primeira coluna é que está errado. E isso começa com superior, nível 1, 2, 3, e 4, 5, 6, pós-lato, estrito senso. Pós-graduação, lato, estrito senso. Então, a próxima tela é uma simulação do que hoje nós temos. Que o servidor, quando ele ingressa, ele, por exemplo, no caso aí, nós colocamos do técnico universitário. O técnico universitário e também o analista, ele demora 18 anos para ele conseguir chegar no nível 4. E nós não conseguimos fazer essa mudança sem alterar essa legislação. Então, é 18 anos para ele chegar no nível 4, que corresponde à titulação de nível superior, e mais 10 anos, ou seja, 28 anos para ele chegar no nível 6 com a pós-graduação. E, se a gente for fazer um diagnóstico, por exemplo, na UENG, praticamente todos os servidores já têm pós-graduação. Então, é um abismo mesmo que a gente vê. E para o analista também não é diferente. O analista, ele demora também todos esses anos, 28 anos, para ele chegar no último nível da carreira com a pós-graduação lá no Instituto Censo. E, por fim, na próxima tela, eu queria abordar uma questão que vem acontecendo muito na UENG, que os servidores, eles estão ingressando na justiça para requerer a promoção por escolaridade adicional. Muitos ganham, outros não. e isso, na prática, tem gerado uma questão muito problemática na UENG, porque servidores, às vezes, que estão há mais tempo, por exemplo, estão no nível, estão na instituição já há quase 18 anos, não tiveram ainda a sua promoção para chegar no nível 4, e os servidores que, às vezes, entraram posteriormente a isso, já estão no nível 4 ou mais por conta do ganho judicial. Então, dentro da categoria, acaba que cria também essa discrepância entre os vencimentos dos servidores por conta desse ganho judicial. O ganho judicial é importante, não estou falando aqui que ele não é importante, mas é importante que todos tenham direito a receber por essa titulação, afinal, nós trabalhamos e, com certeza, a nossa titulação, a nossa formação faz diferença no trabalho que nós entregamos na UENG. Então, a minha contribuição é essa. Eu vou passar a falar, acho que agora... Obrigada, Marina, pela sua contribuição. O material fica disponível no site da Assembleia para todos que queiram acompanhar. na sequência, eu quero, então, convidar a Renata, Renata Janaína, que é técnico universitário e membro da comissão permanente, para também trazer sua contribuição ao debate. Bom dia, gente. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos presentes nessa casa. gostaria de agradecer aos deputados e na pessoa da deputada Beatriz Serqueira por essa oportunidade. Eu acho que isso é muito importante e eu gostaria de agradecer também a vocês que estão presentes aqui, porque são unidos a gente consegue. A gente acredita na democracia a partir da participação de todos. Eu vou falar sobre o salário base. E, antes de eu entrar especificamente no salário base, eu acho importante a gente pegar a legislação para a gente ver se realmente acontece na prática o que se propõe na lei. De acordo com a legislação que já foi falada aqui, a 15.463, o artigo 3º fala o plano de carreiras do grupo de atividades da Educação Superior do Poder Executivo tem por objetivo o desenvolvimento da ação acadêmica no campo do ensino, pesquisa e extensão e a eficácia administrativa visando a qualidade da ação exercida e a valorização pessoal profissional do servidor. Então, pegando esse artigo, a gente já começa a refletir sobre o que acontece dentro da UENG na legislação e na prática. Que a proposta da legislação é promover o desenvolvimento da ação acadêmica justamente vinculada às atividades de ensino, pesquisa e extensão, que é um diferencial de uma universidade e, principalmente, de uma universidade pública. Dessa forma, garantir a eficácia administrativa, ou seja, a máquina administrativa tem que funcionar e funcionar muito bem e, para ela funcionar, ela precisa da valorização do servidor. Essa valorização pessoal e profissional. E, conforme a Marina falou, ela tratou, mais especificamente, da valorização profissional. Então, não dá para a gente tirar a parte do artigo terceiro da lei e não refletir sobre essas questões que foram faladas, justamente porque essa valorização profissional não tem acontecido, conforme foi comentado pela colega Marina. E aí, pegando, continuando na lei, a gente percebe que a adoção sistemática de vencimento e remuneração, ela tem que ser compatível com a complexidade das atribuições e as responsabilidades das tarefas necessárias na universidade. E aí, eu confirmo para vocês o que está escrito no capítulo do artigo terceiro, que a gente exerce atividades de pesquisa e extensão e ensino, que exigem certas complexidades e que a gente vai analisar rapidamente sobre o salário base, se é compatível com o que é proposto no artigo terceiro. Obrigada. E aí, fazendo um comparativo, conforme já foi também comentado aqui, o salário base do técnico universitário é R$ 1.155,64. Lembrando que as tabelas do Estado de Minas Gerais foram atualizadas, esse ano, então, esses salários, tanto quanto da UENG, quanto do ensino básico de auxiliar de serviços estão atualizados. E lembrando que o técnico universitário recebe menos que um salário mínimo e a legislação não permite, ou seja, a gente tem um adicional de acordo com a legislação para atingir o salário mínimo, porque se não tivesse essa legislação, a gente receberia menos que o salário mínimo. E seguindo na sequência, eu coloquei que dentro da secretarista do Aldi Educação, o cargo de auxiliar de serviços, que também tem a mesma titularidade, exige a mesma titularidade do nível do ensino médio, o valor é R$ 2.165,28. Então, a gente já percebe que dentro da própria secretaria existe essa disparidade salarial entre cargos exercidos por pessoas do mesmo nível de escolaridade. E aí, ampliando para uma instituição federal, a gente compara o FMG, que é dentro do nosso estado, que R$ 3.271,38. Lembrando que é nível médio 40 horas, conforme o técnico universitário da UENG. Pegando outros estados para a gente analisar, que é importante também para a gente ampliar a visão, aí tem a Unicamp e a Unesp, que são universidades do estado de São Paulo. E aí a gente fica, mais uma vez, confirma o que foi falado sobre os valores superiores, que chegam a ser até três vezes a mais do que um servidor técnico universitário do estado de Minas Gerais. Pegando, por último, a Universidade do Estado do Piauí, que tem uma renda abaixo da renda do estado de Minas Gerais e ele também recebe acima do servidor técnico universitário. Ou seja, o que justifica não necessariamente estar relacionado à renda que o estado arrecada, a economia do estado. Por favor, passa para o próximo. E aí, ampliando para o analista universitário, a gente segue mais ou menos na mesma lógica de interpretação sobre os diferenciais. Então, pegando o analista universitário, R$ 2.522,68. O ensino básico, dentro da Secretaria Estadual de Educação, tem esses dois cargos, o analista educacional e o analista da educação básica, considerando o nível superior, sem nenhuma especificação. Basicamente, é grau superior. E aí, o valor já é R$ 3.917,48. Dentro também do ensino básico, o assistente de educação, grau superior, R$ 3.330. Lembrando que as tabelas foram atualizadas, então, esses valores são atualizados esse ano dentro do estado de Minas Gerais. ampliando para a UFMG, um servidor de grau superior na UFMG, R$ 4.068,21. Na Unicamp e na Unesp, dentro do estado de São Paulo, a gente vê que os valores chegam a R$ 6.000, aproximando a R$ 7.000, no caso da Unesp. E, pegando o estado do Piauí, a gente percebe justamente a mesma situação, que o valor chega a quase R$ 4.000. E, aí, pegando o início da minha fala, dos artigos, volta, por favor, o slide anterior. O salário base, ele tem que garantir a eficácia administrativa, a valorização pessoal e profissional do servidor. E essa remuneração, ela tem que ser compatível com a complexidade das atribuições. Ou seja, os servidores, o nível de formação deles, as atividades dentro dessas instituições de ensino superior e de ensino básico, têm as suas diferenciações dentro do ensino básico, mas, dentro do ensino superior, elas são vinculadas à pesquisa, extensão e ensino. E, aí, a gente fica com essa dúvida, se realmente está acontecendo o que é proposto no artigo 3º da Lei 15.463. Obrigada, gente. Obrigada. Eu passo agora as considerações da Viviane dos Reis, que é técnica universitária e membro da Comissão Permanente de Gestão dos Servidores Técnico-Administrativos, também para sua contribuição ao debate. Bom dia a todos. Já chegou. Já foi. Obrigada. Ali, eu quis especificar as atribuições do nosso trabalho. na secretaria, que são as secretarias acadêmicas, nós somos responsáveis por toda a vida acadêmica do aluno. Então, é uma trajetória grande. Nós temos um compromisso com o aluno de contribuir com o processo de aprendizado dele. Os laboratórios e centros, sem eles, o aluno não aperfeiçoa o seu aprendizado. e, para isso, a gente precisa de um técnico lá. A biblioteca, da mesma forma, com o profissional capacitado, ele consegue direcionar melhor a pesquisa do aluno. Passa para mim, por favor. O suporte audiovisual, da mesma forma. A pesquisa e extensão, sem ela, a universidade não existe. Os departamentos de coordenação, sem a ajuda do técnico, o coordenador não consegue trabalhar. E a questão do estágio de atividades, que também demanda de um técnico e de um analista para dar continuidade aos trabalhos dos alunos. E, assim, a gente contribui com a formação melhor desse profissional que a gente vai lançar no mercado. Essa é a minha contribuição. Aplausos Vou convidar agora o Jander Lúcio Ferreira, que é técnico universitário, também membro da Comissão Permanente de Gestão, para fazer suas considerações aqui ao debate. Senhora deputada Beatriz, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar falando aqui em nome dos técnicos e analistas da UENG. Quero agradecer também a professora Lavina e o professor Tiago por somar forças com a gente na luta, nessas demandas que são, assim, já há alguns anos que a gente tem trabalhado tanto, lutado tanto para o reconhecimento da carreira, para o reconhecimento dos nossos esforços, da prestação do nosso serviço de qualidade junto à universidade, junto ao Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Quero parabenizar meus colegas aqui, os técnicos e analistas efetivos. Já, como eu disse, há algum tempo a gente tem trabalhado aí, com certeza houveram muitos avanços, mas aquilo que a gente mais precisa, o reconhecimento que nós mais necessitamos é de que o nosso plano de carreira seja alterado, que é essa valorização salarial, essa escolaridade adicional, que a gente assiste outras carreiras do Estado conquistando, algo que até o Poder Judiciário já tem reconhecido. É uma dificuldade junto ao Executivo a gente conseguir garantir esse direito, garantir a efetividade desse direito. Não tem como dissociar da prestação do nosso trabalho diário junto à universidade, aquele conhecimento que a gente adquire quando a gente faz o curso superior, no caso do técnico, quando faz uma pós-graduação, faz um mestrado e até um doutorado, no caso do analista, quando o servidor sai para se capacitar e volta com esse conhecimento para a universidade, toda a sua prestação de trabalho é enriquecida, torna-se mais eficiente, ele não consegue trabalhar ali e simplesmente dissociar na sua mente o conhecimento que ele agregou nessa capacitação. Então, a gente vê isso aí. Por um lado, a gente vê esse esforço do técnico e do analista em estar se capacitando, em estar melhorando a prestação do serviço. É impossível pensar todas as entregas que a atividade de meio da universidade faz e que passa pelas nossas mãos técnicos e analistas efetivos ali sem o nível de conhecimento que a gente detém, sem ter feito uma pós-graduação, sem ter feito um mestrado. É impossível pensar que uma tomada de contas especial é bem encaminhada sem que esse conhecimento que a gente adquiriu nas nossas especializações sejam aplicadas a ela. processos ali de licitação, processos das mais diversas naturezas jurídicas, fora a prestação que a gente dá para o aluno, o apoio aos professores. Não tem como dissociar esse conhecimento que a gente adquiriu. Eu considero isso um desrespeito por parte do executivo com relação à nossa atividade. Eu fico pensando e, às vezes, tenho até medo de chegar à conclusão, porque parece que realmente quer atingir negativamente a carreira do técnico e analista, objetivando sucatear a prestação de serviço público. A sensação que se tem é essa. Quando a gente passa por uma tabela, uma apresentação de slides ali que coloca, gente, puxa vida, três vezes mais estados que são mais pobres do que o estado onde a gente mora, estados que enfrentam muito mais dificuldades econômicas do que a gente e nos desvaloriza dessa forma. Essa desvalorização salarial, senhora deputada, reitores, colegas, ela atinge diretamente o aluno, ela atinge diretamente as nossas unidades acadêmicas. Por um lado, nós não conseguimos atrair mais pessoas qualificadas. Por outro lado, aqueles que estão não conseguem se sentir valorizados para a prestação do serviço e fazem isso por amor. Mas a gente não pode trabalhar só por amor. A gente precisa alimentar, a gente precisa vestir, nós precisamos de moradia e tudo isso advém do nosso esforço diário, do nosso suor. Então, o que a gente está pedindo aqui nada mais é que o reconhecimento de um direito. Um direito é um salário digno, porque nós estamos prestando um serviço com eficiência. Se a universidade funcionou todos esses anos, foi porque nós também auxiliamos e garantimos esse funcionamento. Diariamente, nós garantimos que a biblioteca funcione, que o laboratório funcione, que cada servidor receba o seu salário em dia, lá no Recursos Humanos. Então, a gente tem feito esse esforço diário para que a universidade não feche as portas, para que os alunos tenham ali uma prestação de educação. Estamos formando cidadãos, pessoas. E aí, gente, quem ganha com alunos mal formados? Alunos que não têm consciência do seu direito, que não sabem o seu direito, usar os seus direitos para garantir sua qualidade de vida, para desenvolver suas vidas, desenvolver os mais diversos municípios do Estado. Desvalorizar o técnico e o analista da universidade tem como consequência a desvalorização do ensino, atinge diretamente a UENG. É um ataque direto à universidade. O que nós pedimos aqui, somando força com essa mesa, com os nossos colegas, é que isso mude, que esse quadro mude e seja alterado. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Eu passo agora as considerações da Sidney Aparecida, analista universitária e vice-presidenta da Comissão Permanente de Gestão de Serviços Técnico-Administrativos. Sidney, com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Beatriz, obrigada por essa oportunidade. A Avene Tiago, agradeço de novo, sempre agradeço, porque, graças a vocês, que estão sempre nos dando um empurrãozinho e ajudando, porque somos, nós, administrativos, não temos tanto conhecimento técnico sobre isso, sobre o que acontece aqui. E o conhecimento deles, dos docentes, dos professores, que nos apoiam e que nos incentivam a vir buscar uma melhoria para nós é muito grande. Então, agradeço muito. Vocês são inspiração e nos inspiram sempre, mesmo. eu queria falar, resumir um pouco a fala dos meus colegas, que foi uma fala, eu emocionei com cada uma, começando com a Vanessa, que fala tão bem, com uma retórica tão bonita, e as meninas que fizeram aqui a análise para vocês de todo o nosso plano de carreira e essas dificuldades salariais. Eu me emocionei com o Jander, porque ele se emociona, porque nós dois estamos nessa luta há muito tempo, não é, Jander? Então, assim, para a gente é uma benção. Aqui, poderia falar para vocês, poderia falar nessa televisão para quem está nos ouvindo. Eu queria só pontuar, de tudo isso que eles falaram, talvez seja até um pouco difícil, para quem não está acostumado com o plano de carreira, entender isso que a Marina colocou. São 18 anos para atingir o nível de titularização, de escolaridade. Então, assim, tem um projeto que está aí, o APL, que é da reação da Beatriz Serqueira, que a gente está, assim, muito grata a ela. E esse PL, ele vai nos equiparar aos professores, vai trazer aquilo que é justo, porque ali, a 15463, ela rege todos os ensinos superiores, as profissões do ensino superior. Então, ela não faz distinção, como bem disse a Marina, entre o professor e o analista e o técnico. Só que vem um decreto que vai regular uma lei, que está abaixo da lei, e derruba a lei dizendo que o que ela fala não vale. Aí abre ali um pequeno espaço e põe um 21A para dar direito a uma categoria apenas daquele ensino superior a conseguir essa promoção e cria já, como bem disse a Marina, um abismo, já um abismo entre esses servidores de uma mesma instituição, seja a UENG, seja a Unimontes. E retomando o que o Jander disse e a minha Marina, muitas pessoas têm ingressado na justiça e têm conseguido realmente essa promoção para escolaridade. E o que aconteceu com isso? Um problema maior, porque criou-se aí um outro abismo, que não é só a não-isonomia entre uma categoria e outra, mas é dentro da própria categoria. Então, você tem colegas que ganham mais que você, mas é merecido, a gente não fica triste com nenhum que consegue. E isso, gente, o pior é sobre o entendimento dos juízes, a língua tem rolão, da cabeça de juiz. Porque teve juiz que nós ingressamos praticamente juntos, todos. alguns juízes deram ganho de causa porque percebem que é justo, é direito. Outros falaram que vamos esperar o Supremo julgar o IRDR, e aí nós vamos. Então, tem gente aí, no meu caso, por exemplo, nós estamos há mais de dois anos parados na justiça esperando que o Supremo julgue o IRDR sobre essas causas de promoção de escolaridade. Então, assim, é injusto. Cria essa dificuldade dentro da própria universidade, das duas universidades, Weng e Newmont, Outra coisa que vem acontecendo por causa desse plano de carreira que vocês viram as meninas apresentando aqui, que a Weng hoje, nós começamos, eu me lembro, em 2006, quando eu entrei, nós tínhamos mais de 300 efetivos. Hoje, nós somos 92. Só que naquela época eram cinco unidades daqui do Campus BH, e hoje são 21. Eram menos de 5 mil alunos, hoje são mais de 23 mil. Então, assim, é inversamente proporcional essa entrada de alunos, de novos professores e de unidades com relação aos técnicos. Ah, mas, Signeia, tem o PSS, tem o contrato? Tem o contrato, verdade. Só que o contrato, ele é o seguinte, a gente vai lá, treina a pessoa, ela aprende, especializa e sai porque ela vai para outra autarquia que ela paga melhor. Então, esse é um outro problema que a Weng e a Unimod se enfrentam hoje. É de treinar, eu costumo brincar lá na reitoria que a gente realmente é uma universidade, que a gente até capacita os profissionais para as outras autarquias. E esse é um outro problema que a gente vem enfrentando dentro da Weng em função desse plano de carreira que não nos ajuda. Temos muita esperança que o projeto de lei da Beatriz passe, porque vai servir de incentivo. A gente vê isso como incentivo até para os efetivos permaneceres, para o concurso que está aí, as portas de acontecer, sirva de incentivo para as pessoas virem e adentrar na escola e permanecerem na Weng. Porque eu vejo o concurso com bons olhos, mas vejo com ressalvas, porque, se não melhorar isso, a pessoa pode entrar, mas, na hora que ela aprender o serviço, ela vai para outra autarquia, ela vai fazer outro concurso, ela vai nos abandonar de novo. Então, é isso que nós quisemos trazer hoje para vocês, agradecendo aqui, pedindo força aos nobres deputados que puderem futuramente ver essa gravação, que participarem disso, que forem falar sobre o projeto de lei da promoção da escolaridade, que pensem com carinho nisso. Nós somos poucos, mas é muito importante, porque, como bem disse o Jander, não apostar no administrativo, no profissional das universidades, do ensino superior, é se catiar o ensino superior. Porque nós somos atividade meio, para os professores fazerem tão bem como fazem o serviço deles, atividade fim da Weng, é preciso todo o nosso esforço, nós somos atividade meio, somos nós que damos a eles, permitimos a eles terminar, fazer o que eles precisam. Acontece muito na Weng de professores que estão fazendo atividade meio, porque não tem administrativo. E aí foge até o escopo do contrato do professor. Então, temos que lutar para que isso não aconteça mais. Agradeço muito aos meus colegas que estou vendo aqui, que se dispuseram a vir, nos apoiar. A luta não é só da CPGTA, não é só da Lávina, do Tiago com a gente, é de todo mundo, incluindo todos vocês. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por essa chance de vir aqui e falar um pouco com vocês. Nós que agradecemos, Sidney, a presença e participação aqui conosco nesse importante debate que nós estamos construindo, realizando aqui. Eu vou passar agora as considerações do Irineu Ribeiro Lopes. O Irineu era diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Montes Claros, aqui representando o reitor Alvimar Souza. Então, Irineu, agradeço a presença e te passo a palavra para as suas considerações. Antes, me permite, Irineu, registrar a presença e estar conosco remotamente o deputado Mauro Tramonte. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. E passo agora as considerações do Irineu. Obrigada. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a deputada Beatriz. Serqueira, pela gentileza de nos acolher nesta manhã, juntamente com a professora Lavine, o Tiago e todos os presentes. Essa demanda que está em pauta, ela é de longa data. Eu estava refrescando a memória vindo para Belo Horizonte hoje e eu estou aqui representando o reitor, mas, mais do que nunca, eu trago a minha história para cá também. Eu acho que a gente não pode abrir mão, abdicar da sua trajetória. Então, a luta nossa, Beatriz e todos, na década de 90, eu vinha para Belo Horizonte para trazer folha de pagamento para a gente incluir a Universidade Estadual do Monsclaro no orçamento do Estado. Então, a universidade, ela entrou por força daquela conquista em 89, mas foi uma longa trajetória. Então, hoje, a Universidade Estadual de Monsclaros, que a grande parte dos servidores técnicos administrativos do Estado, das universidades, concentra na universidade, ela tem um hospital universitário, e a Universidade Estadual de Monsclaros, hoje, ela vem aqui hoje para dar todo o apoio para que isso seja implementado, porque a expectativa dos servidores é muito grande em torno dessa questão. Eu era servidor técnico administrativo e acabei pedindo exoneração do cargo, porque não dava mais para continuar com esses salários, principalmente porque eu tive o privilégio de ter quadro e gêmeos. Aí, você imagina só. Então, a vida mudou muito. Então, de um filho, eu fui para cinco, e hoje tem seis. Então, a gente faz história e a gente está aqui para que, de fato, dar todo o apoio junto a esse trabalho que tem sido feito para que isso seja implementado. a universidade tem muitos programas de mestrado, doutorado, e muitos servidores fazem essa especialização e ficam praticamente assim, sendo os grandes parceiros dos professores nas pesquisas, mas sem ter nenhum reconhecimento. Então, esse é o momento de reconhecer e estimular o servidor a buscar mais. Esse é um papel fundamental. eu vejo que é um desafio no serviço público que é você ter expectativa. Qual a sua expectativa enquanto servidor público? Então, na área de recursos humanos, a gente viu que, ao longo do tempo, muitas conquistas vieram, mas só para quem está em efetivo exercício. Então, quem não está em efetivo exercício também sofre com isso. Nós temos um hospital universitário que uma parcela dos servidores que têm condições de aposentar não se aposentam porque a aposentadoria significa um prejuízo financeiro. Então, as pessoas vão trabalhar mesmo já sem condições de trabalho. Então, a gente preocupa demais com isso porque essa é uma realidade que é muito forte na universidade e os servidores que estudaram, que estão correndo atrás de fazer mestrado, doutorado, para a gente não perder esses servidores, esse vai ser um mecanismo de dar a garantia desse servidor público que garanta o melhor acompanhamento das atividades na universidade. Então, a gente está aqui para dizer isso para vocês, da importância desse evento e dizer que a universidade dá todo o apoio e ela vem ao longo desses quatro anos que a gente está aí, junto com o reitor, trabalhando junto para que se implemente outras demandas também que são específicas da carreira da saúde do Estado de Minas Gerais e que os servidores técnicos universitários de saúde da universidade não fazem jus. Então, já foi palco de discussões sobre isso, porque a incorporação de uma gratificação contempla a carreira do técnico universitário e ela seria significativa porque ela representa uma incorporação de um benefício que já foi incorporado para outras categorias. Então, a gente alerta para isso. E uma coisa que eu gostaria de ouvir da comissão que me preocupa é com a terminologia, porque fala técnico universitário e analista universitário. E na universidade, a gente tem os técnico universitários de saúde e os analistas universitários de saúde. Eles estariam dentro ou fora? Essa é uma preocupação, porque se ficar só com a terminologia que está, eles ficariam fora. Essa é a leitura. mas, desde já, a gente coloca à disposição e estamos aí para apoiar para que, junto com o governo do Estado, a gente consiga fazer acontecer essa implementação que abre porta para outras demandas que são de interesse do serviço público. Eu agradeço, então. Obrigada pela sua contribuição. Passo agora a palavra às considerações do vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Tiago Torres, para que ele também traga as suas contribuições ao debate. Bem-vindo. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar a deputada Beatriz e parabenizá-la pela expressiva votação e recondução ao cargo a partir de 2023. Cumprimentar a professora Lavínia, os demais colegas, e o Irineu também, nosso colega lá da Unimontes. Dizer que eu fiquei até aliviado, Irineu, porque eu fui pai recentemente e depois de ouvir dos quadrigêmeos, eu que estava aí nessa madrugada segurando o menino no colo, fiquei até mais tranquilo agora. Mas, brincadeiras à parte, é importante o momento. Sempre quando nós estamos aqui em audiência pública para tratar da pauta de educação das universidades mineiras, Weng e Unimontes, eu sempre destaco, e o professor Lavínia, sempre destacamos a importância de sermos pautados aqui, porque é o momento de trazermos o debate, trazermos a discussão e colocarmos a Weng e a Unimontes num cenário de discussão e transmitido pela Assembleia. Enfim, são sempre pautas e assuntos que acabam sendo transmitidos pelas mídias, pelos veículos de comunicação, e isso é muito importante para nós, nos mantermos na vanguarda. E também reconhecer que essa não é uma única audiência pública, e sim uma sequência de várias audiências públicas que aconteceram aqui, convocadas pela deputada Beatriz e pelos demais deputados que acompanham a Comissão de Educação. Então, nós agradecemos demais por esse momento. Mas aqui, hoje, o destaque é a pauta de conversa, de discussão, é a carreira dos servidores, e assim nós trataremos. Eu acho que é importante nós refletirmos também sobre toda essa discussão em qual é o propósito das universidades públicas estaduais mineiras, qual é o projeto de universidade que queremos. Aqui a gente viu, em algumas tabelas, alguns comparativos com as universidades, algumas universidades estaduais pelo Brasil afora, incluindo as estaduais paulistas. E aí, permita-me essa comparação, eu acho que a gente tem que sempre comparar com as melhores mesmo. Não sei se todo mundo sabe, ou poucas pessoas sabem, que as melhores universidades públicas que existem no Brasil não são universidades federais, são universidades estaduais, as universidades estaduais paulistas, e que nasceram a partir de um projeto de Estado em que se investiu bastante nessas instituições, e hoje o reflexo é a USP, a Unicamp e toda a Unesp também, mas principalmente as duas, a USP e a Unicamp, no cenário que elas têm pelo Brasil afora e também pelo mundo. Então, são universidades que nasceram de uma perspectiva, de uma política estadual, de incentivo e de forte fomento que culminou com toda essa repercussão na qual essas universidades estão inseridas. Eu acho que alguns pontos são decisivos para a gente discutir também, refletir, além das carreiras, mas há necessidade dos concursos públicos também para a UENG, sobretudo para a UENG em Montes, mas para a UENG, sobretudo, nós temos ainda muitos servidores com contrato temporário, como já foi discutido aqui, e é fundamental nós fazermos essa substituição, obviamente que sem demérito nenhum aos servidores com contrato temporário, inclusive a gente depende deles demais, assim como os professores também com contrato temporário, mas a gente precisa que os professores tenham estabilidade, que os servidores tenham estabilidade na carreira. Isso traz tranquilidade para o próprio servidor e traz tranquilidade para a universidade como um todo também, poder contar com essa pessoa, com esse servidor, ano após ano. Então, é importante isso, a gente tem um concurso autorizado para 170 vagas, aproximadamente, e que está na iminência, a gente conseguiu agora, recentemente, compor, fechar e compor a comissão que vai atuar no concurso, a comissão que chefiará o concurso, e o edital também é um documento que já está em vias de ser publicado. Então, isso vai ser importante para a gente, são poucas vagas, são, mas vai ser importante para marcar mais essa transformação na universidade, e depois nós peitearmos mais concursos a partir da aprovação de mais vagas em lei. E aí, assim, a necessidade de revitalização das carreiras, obviamente, técnicos e analistas universitários, a gente precisa de mais orçamento também, e boas condições de trabalho para os servidores, nos laboratórios, nas coordenações, nas secretarias acadêmicas, em Furtal, em Tuiutaba, e nas outras unidades, em ambientes muito quentes, às vezes insalubres, pelos laboratórios afora, e que tudo isso pode repercutir em um papel importante e decisivo para as universidades e na transformação do povo mineiro, na transformação da educação como um todo, principalmente para os estudantes de baixa renda, que é o maior papel nosso, a transformação nessas famílias. A que a gente está aqui hoje, então, reforçando, para tratar da carreira dos servidores, é fundamental nós discutirmos a revisão do plano de carreira dos servidores, técnicos e analistas universitários, com destaque para as faixas salariais, dos níveis de carreira, como já foi apresentado aqui, a isonomia em relação aos professores, também em relação ao artigo 21 da lei 15.463, que trata a promoção por escolaridade automática dos professores que passaram pelo estágio probatório, que os técnicos e analistas universitários demandam também. Além disso, tem algumas outras reivindicações dos servidores também, como auxílio de transporte, é uma coisa meio ainda de difícil entendimento o cumprimento do auxílio de transporte para os servidores que estão em cidades acima de 100 mil habitantes, em relação às unidades nas quais a UENG tem sede e que contam com região metropolitana, tem duas regiões metropolitanas em Minas Gerais, e que também existe esse pleito. E, além disso, servidores, por exemplo, que atuam na área de saúde também na UENG, assim como na Unimontes, tem algumas gratificações específicas para a área de saúde e que nós temos também servidores que atuam nos cursos de saúde, inclusive com atendimento à população, e que também deveriam fazer jus a essas gratificações. Então, é fundamental para a gente e para o bom funcionamento da universidade nós termos essa melhoria na qualidade do serviço, esse reconhecimento nas carreiras e essa revitalização urgente. E, para além disso, eu acho que é fundamental a qualificação do nosso corpo técnico-administrativo. O Jander falou aqui uns destaques importantes em relação às ações na carreira e que realmente dependem, e às vezes precisam de ter uma qualificação maior. É fundamental para nós termos, por exemplo, um técnico de laboratório que atua no laboratório de física ou química, um mestrado e um doutorado em química, por exemplo. Então, é lógico que a aula prática vai ser muito mais vantajosa, vai ter um ganho muito maior para o estudante quando o técnico, o analista universitário que atua no laboratório tem uma qualificação maior. Agora, para isso, obviamente, ele precisa ser reconhecido do ponto de vista salarial. para outras ações também, na administração, na reitoria, na equipe de compras, por exemplo, que vai, às vezes, atuar e fazer uma importação de equipamento, que precisa, muitas vezes, fazer toda a negociação em inglês e conhecer de legislações, às vezes, internacionais, regras internacionais, lei de importação. E é fundamental que esses servidores tenham uma qualificação maior e que sejam reconhecidos por isso. Então, nós estamos aqui para pautar esse assunto que é fundamental, é importante para a gente e para a universidade como um todo. Eu acho que esse é um pontapé inicial e, seguramente, terão outras oportunidades para que seja discutido também e para que o próprio texto e a proposta de revitalização da carreira sejam construídas de uma forma mais harmônica e que atenda às reais e atuais demandas do Corpo Técnico e Administrativo da UENG e dizer que, para todos os servidores, independentemente daqueles que são efetivos, daqueles que aguardam o concurso, que contem com a reitoria, contem conosco, com a professora Lavina, comigo, para o que der e vier. E, toda vez que nós formos convidados para uma discussão dessa natureza aqui na Assembleia Legislativa, estaremos aqui. Muito obrigado. Tiago, muito obrigada. Vou passar agora as considerações à nossa reitora, Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, também para suas contribuições ao debate. Bom dia. Obrigada mais uma vez, deputada Beatriz Serqueira, também que nos acompanha remotamente. Bom dia ao deputado Mauro Tramonte. Quero cumprimentar o Irineu, que aqui trouxe um depoimento muito interessante da sua trajetória nessa carreira, que é a pauta do dia. Mas também não poderia deixar de destacar os nomes de Sidneia, de Marina, de Jander, de Adilene, Viviane, Renata Janaína, Joaquim e Vanessa Canton, em nome desta comissão que nós criamos, na ausência da representação sindical, e, analogamente, à existência de uma comissão de gestão de trabalho docente, criamos a comissão de gestão dos técnicos e analistas universitários da UENG. Interessante que meu primeiro depoimento aqui, ele é o eco do que eu ouvi quando cheguei aqui. Uma das nossas servidoras, que está aqui na mesa, ela disse assim, como é importante conhecer a nossa carreira. Muitos de nós não prestamos atenção na carreira. E eu me lembro, Beatriz, na audiência que originou esse pedido, a gente estava aqui discutindo com a representação docente da Duny Montes e da UENG sobre o plano de carreira. E uma docente, inclusive, representante do sindicato da UENG, disse que não tinha plano de carreira para os docentes. E, naquele momento, eu disse isso. Tem, sim, um plano de carreira. Ele não é o melhor plano de carreira para os docentes, mas é preciso que a gente conheça esse plano de carreira, porque eu usei a seguinte palavra, eu acho que foi essa, o grau de perversidade que existe em relação ao tratamento que se dá à outra parte dessa carreira, que são vocês, servidores técnicos administrativos, ela chega ao requinte, realmente, de uma falta de reconhecimento da dignidade destes trabalhadores. Então, se o plano de carreira para o docente tem que melhorar muito, nós nem precisamos dizer o que é preciso trabalhar para que a carreira dos analistas e técnicos universitários caminhe pelo menos de forma igual. que muita gente fala assim, não, mas técnico, analista, é, vocês falaram, atividade meio. Mas nós somos atividades meio e fim numa universidade. E toda universidade que se consolidou seriamente e que é respeitada no âmbito, inclusive, das suas produções, também têm uma carreira robusta para tratar os servidores técnicos administrativos, como assim falado, analistas, aqui no nosso caso. Por quê? Tem, inclusive, possibilidade de qualificação docente com possibilidade de licenciamento para mestrado, doutorado, podem, inclusive, atuar no âmbito da pesquisa, que ela é quase algo que é de pesquisadores, docente, mas o técnico também pode atuar ali. E na nossa universidade, eu sempre digo, a UENG, ela é uma universidade resiliente. Tem muitas pessoas que acham que isso não se apropria. Apropria, sim. Porque eu acho que, quando foi criada, em 1989, e eu falo antes de a gente ter esse crescimento, a gente falava, a maioria não acreditou que essa universidade fosse dar certo. Não é possível. Por quê? A Unimonte está trazendo o depoimento aqui da dificuldade que teve, mas a fundação que existia lá em Montes Claros, por exemplo, o curso de medicina lá, já tem mais de 60 anos. A nossa universidade, ela começou em Belo Horizonte com quatro cursos que existiam aqui de pedagogia, artes, artes gráficas, que hoje chama design, e música. Não posso esquecer. Pedagogia, música, a escola Guignard, e a escola de música, e a escola hoje de design, chamava artes gráficas, de artes plásticas, a FUMA. Então, ficamos muito tempo aí. E não faltou, inclusive, dirigente dessa universidade que quis um dia criar uma lei que nós barramos nessa Assembleia, não me esqueço, até hoje, o projeto 453, que era um projeto que transformava o Weng em uma grife, em que poder-se ir estender essa grife para várias instituições, inclusive privadas. Foi um debate muito importante, porque essa universidade, eu sempre digo, eu tenho muita satisfação e muita motivação de estar aqui, porque lutamos para que ela fosse criada. Eu sou egressa do curso de pedagogia do Instituto de Educação, a gente tinha ficado de fora, inclusive na lei que criou a Universidade do Estado de Minas Gerais. Fizemos um movimento lá, queríamos ser o Weng, mas sofremos muito, 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 muito. E 2005 foi o primeiro plano de carreira, gente, 15 anos depois. E, quando nós, naquele momento, ganhávamos como professores, 283, acho que era reais, em 2005, de 20 horas, e que a gente conquistou, passou para 500 reais, 20 horas, porque a Unimont sempre ia à frente, ela conseguia antes. E a Unimont tem questões na legislação, por isso que eu falo, a organização anterior é muito importante, e a gente tem que se inspirar na que conquistou mais. se tem o abono lá, por que esse abono não está aqui para a UENC também? Então, esta é uma discussão que a gente tem que fazê-la de forma serena, de forma a tratar os iguais de forma igual, não de forma diferente. E, nesse sentido, eu quero fazer a discussão de que técnicos, analistas, universitários, e técnicos universitários, são a outra metade desta universidade. E, neste momento, a Sidney trouxe alguns números, eu pedi à nossa pró-reitora de planejamento de gestão, que não está aqui hoje, testou positivo para a COVID, por isso ela não está aqui. a nossa pró-reitora, ela me informa que, ainda que tenhamos hoje somente 92 professores efetivos, cerca de 400... Eu falei o quê? Então, vamos corrigir. Ainda que tenhamos somente 92 servidores efetivos, e é de dezembro, acho que aposentaram duas depois, então, acho que são 90. Eu me lembro de assinar duas aposentadorias recentemente. Então, deve ser 90. Mas nós temos ainda, foi feito um estudo, Beatriz, sobre o mapeamento da força de trabalho, com todos os técnicos que a gente tem hoje, contrato temporário, cerca de 400, nós ainda teríamos que, e está faltando aqui na nossa conta, para ter, ou seja, além desses 400 contratos temporários, nós teríamos que ter pelo menos mais 150 servidores. Então, também o quadro de atuação, na própria reitoria, a gente sente a falta de profissionais com esse conhecimento para dar conta do trabalho. E tem determinadas questões que só o servidor efetivo pode executá-la. Só. E a gente aqui acredita, eu estou conversando aqui com a deputada Beatriz, seria possível, ainda nessa legislatura, que esse processo, que esse projeto de lei, ele pudesse tramitar para que a gente tivesse condições de tê-lo aprovado, ainda nessa legislatura? É um trabalho que, se tiver vontade política, não é isso, deputada? Com certeza, aprova-se até em dois ou três dias. Eu acho que é um desafio que fica para vocês atuarem de forma a que, quem sabe, esse projeto possa caminhar nas diversas instâncias aqui, que são várias comissões, e a sua aprovação. Mas eu quero também deixar de público que a comissão que hoje é organizada pelas pessoas que estão aqui presentes, também trabalhamos em outras pautas e, inclusive, em conversa com a presença da representação da assessoria sindical, da CEPLAG, tivemos reuniões, encaminhamos as solicitações para que a revisão do plano de carreira, foi dito o que impacta, que, embora não tenha mais aquela lei 173 de 2020, o Estado ainda está sujeito às vedações impostas pelo artigo 22 da LRF, uma vez que as despesas com o pessoal comprometem, em 2021, estava-se antes do reajuste, 48,68% da receita corrente líquida, ou seja, superiores ao maldito limite prudencial, que é 46,55%. Eu digo que é... Não, a reitora, provavelmente, não deveria usar essa expressão, mas é um limite prudencial que ele conspira contra a universidade. A universidade do Estado tem problemas de diversas ordens, entre estes, a impossibilidade de poder trabalhar com o reajuste, que isso é uma competência do governo, mas que essa questão pudesse ser feita. Mas este limite prudencial tem servido também para evitar que, por exemplo, nossos professores não tenham dedicação exclusiva, as limitações que existem do ponto de vista até mesmo da criação dos cargos em que a gente poderia ter uma gratificação, um cargo comissionado. O número de cargos comissionados da universidade é pouquíssimo, ele só existe se a pessoa sair, aposentar ou se tirar de alguém e der para outro. Também, essa é uma questão que, no processo de reforma administrativa, vários órgãos perderam seus cargos, a universidade perdeu pouco, mas perdemos também. E toda essa questão, ela vem se sustentando em relação à LRF. Então, por fim, eu faço votos que a gente consiga tramitar, quem sabe, ainda nessa legislatura, mas é aquela questão, se não for essa, a motivação, o espírito aguerrido e a vontade de avançar, ele vai permanecer atento, ele vai permanecer mobilizando a categoria, que é pequena, e é por isso que ela fica pouco visível. Ela, a sua visibilidade, fica comprometida exatamente pelo seu tamanho. Mas, eu digo que nós, eu aprendi isso e vou encerrar com esse provérbio, se a gente quiser ir rápido, vai sozinho, mas se a gente quiser ir longe, tem que ir junto. Então, que vocês consigam ir juntos no sentido de conquistar uma melhoria de condições de trabalho e de melhoria do plano de carreira. Boa sorte para todos nós, que é melhoria para vocês, é melhoria para a nossa universidade. Muito bem, muito obrigada, nossa reitora da Universidade do Estado, claro. Eu queria só dizer que a universidade, ela tem apoios da ordem política, e isso é muito importante. Mas a gente também, e não poderia deixar de registrar, que a deputada Beatriz Serqueira foi a deputada que mais colocou emendas no ano de 2022 para a nossa universidade. Isso é uma competição. É, é. E é isso, são mais, são 580 mil reais de emendas que o mandato, como ela disse assim, são 224... 248 mil. 248 mil em defesa da UENG, mas também os recursos que voltado, não só para aquisição de bens permanentes, assistência estudantil e serviços. Então, muito obrigada em nome da universidade, e eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui. Muito obrigada. E que, em 2023, eu seja superada. Nós tenhamos muitos... São emendas, emenda de dinheiro público, não é, gente? A nossa tarefa é dizer aquilo que é prioritário na visão do mandato. Então, como nós fomos construindo que ciência, pesquisa, além de educação, são pautas prioritárias, nós traduzimos isso também na indicação das emendas impositivas, que são aquelas que, obrigatoriamente, o governo tem que executar de cada deputado. Então, que eu seja amplamente superada em 2023 pelos meus colegas parlamentares que estarão aqui. mas esse foi um processo construído de pesquisas, de projetos, de assistência estudantil, que nós construímos com o pessoal do DCE, da UENG, com o pessoal do Levante Popular da Juventude. Mas eu desejo isso, que eu seja superada em 2023, notadamente também pelos meus colegas deputados federais, que têm mais recursos do que os estaduais e que, portanto, podem fortalecer ainda mais. Mas as emendas não substituem a responsabilidade do governo do Estado no investimento do orçamento. Então, a emenda é uma pequena contribuição para dizer do que é importante. Antes de nós irmos aos encaminhamentos, nós estamos aqui com muitos servidores, técnico-administrativos, acompanhando presencialmente o nosso debate. Gostaria de consultá-los se alguém quer fazer alguma contribuição no microfone. Aquele momento que a gente dá 30 segundos, quem quiser, para trazer alguma contribuição, por favor, é só se manifestar. Pode usar aquele microfone ali ou o microfone que é ao nosso lado. Só peço que se identifique antes para o registro, tanto da imprensa como o registro da TV. Se tiver alguém que queira fazer alguma observação. Enquanto isso, enquanto o pessoal pensa, me diz uma coisa, Lavínia, Lavínia e Tiago, a questão dos servidores administrativos. Nós temos hoje 90 servidores efetivos, não é isso? Cerca de 400 contratos temporários, mas, além de 490, ainda existiria uma demanda por mais 150 servidores, de modo a atender às necessidades da UENG. E nós estamos falando da UENG. Me atualiza aqui na questão de concurso público nesta área. Como é que está? Quais são as perspectivas? Porque o concurso público também é um elemento que fortalece carreira, que tira o trabalhador da situação precária, da instabilidade de regras que permanentemente vão sendo declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça ou pelo STF, que foi o que nós vivemos recentemente no Estado. Então, se puder só nos atualizar sobre essa situação. Por favor. Nós temos criado em lei somente 242 cargos. É muito pouco. Aí você subtrai os 92, daí o que sobra para concurso mediante os limites da LRF, que você não pode criar mais cargos, são estes aí. E que nós fizemos as contas. Eu tenho... Ai, meu Deus. Isso, esse telefone é o EGRA 2, eu esqueci de... Bom, então, que dados temos aqui? Além de criar cargos para substituir quase 400 contratos, nós teríamos que criar 400 cargos, ainda seria necessário criar mais 150 para atender de forma condizente ao trabalho que a universidade tem. E, atualmente, o que nós temos de cargo ocupado, aqui, esse levantamento é de 14 de dezembro de 2021, duas pessoas, eu me lembro, já se aposentaram, 92, e tem também que alguns cargos se extinguem com a vacância, ainda tem isso, não é, Xander? Tem, que são aqueles ainda do processo da função pública, que eram egressos de caixa econômica, de crédito real, de minas caixa, então, tem cerca de 29 que se extinguiriam com a vacância desses cargos, e, então, nós estamos em torno, eu fiz o pedido do levantamento aqui, que nós teríamos um quantitativo de 82 vagas em torno de, que seria necessário, de analistas universitários, 69 vagas de técnicos universitários, totalizando 151 profissionais a ser aprovado no concurso, hoje já deve ter aumentado um pouquinho, então, veja só, se nós formos fazer o concurso, e nós já temos autorização, não, nós temos autorização da CEPLAG para o ENG fazer esse concurso, e a dificuldade, inclusive, até agora eu consegui compor a comissão, amanhã deve estar aí publicada a comissão que vai coordenar esse concurso, porque, geralmente, um concurso dessa monta, ele é contratado, contrata-se, como que se fala, executora externa para fazer o concurso, mas, veja só, pegando 160 para fazer uma conta isso, nós temos 20 unidades inclusive com a UENG, seria um concurso, sim, com pouquíssimas vagas para cada local, pouquíssima, mas o que nós estamos avaliando? como sendo imprescindível fazê-lo, por quê? Dá que, em determinado momento, o limite, saiamos do limite prudencial aí da LRF, ou que haja mudança em relação a essa questão, a gente teria um concurso em vigor, então, essa é uma situação que não depende da universidade o número de vagas, ele é da lei criada aqui na Assembleia, por isso que eu falo, quando se criou essa lei, aqui, foram criados 200 analistas, 122 técnicos, é, 257, 247, tinha auxiliar, é, mas tinha um auxiliar, um, 248, só existem 248 cargos criados em lei para analistas, e, sendo 122 analistas e 125 técnicos universitários, e a gente não pode, inclusive, alterar isso, porque a gente queria também fazer o concurso, assim, tem que respeitar isso, porque o Tribunal de Contas também nos cobra isso, na hora da autorização do concurso, quer saber os cargos que foram criados em que lei. Ok, era importantíssimo que vai fazer parte aí dos nossos encaminhamentos. Algum colega quer fazer alguma consideração? Por favor, precisa ser o microfone, eu preciso que você também se identifique para o registro aqui da Assembleia. Deputada, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, é o seguinte, seu nome, meu nome é Soraya, e eu sou da Escola Guignard, da UENG. Eu queria perguntar qual será a próxima tramitação desse projeto. Ele entrou pela Comissão agora de Educação, Ciência e Tecnologia, e daí em diante ele tramita aonde e qual é o prazo, porque se existem prazos para essa tramitação. Obrigada. Mais alguma questão? Que a gente volta aqui e faz os encaminhamentos da audiência. Posso encaminhar? Então, vamos lá. O projeto, primeira questão, então, projeto de lei 3.983 de 2022, que dispõe sobre a concessão de promoção por escolaridade adicional para os servidores ocupantes das carreiras de analista universitário, de técnico universitário. São carreiras previstas na Lei Estadual 15.463 de 13 de janeiro de 2005. Esse projeto de lei é de autoria minha na casa, mas ele foi construído com a comissão de vocês. Na verdade, foi uma demanda que vocês trouxeram à Assembleia, e aí nós acolhemos a demanda, construímos com a comissão e tivemos aí a tarefa do protocolo. Mas eu quero dizer que esse projeto não é individual, ele foi resultado de um diálogo e de uma demanda que vocês trouxeram. Eu apresentei um projeto semelhante da educação básica, porque lá na educação básica os professores não têm a promoção assim que adquirem a formação. Então, em média, um professor que já chega na escola com mestrado vai demorar 20 anos para receber por um mestrado, mesmo ele já começando a ter o mestrado. Durante a audiência, uma professora me questionou como estava essa situação e acho que nós temos uma nova demanda de uma audiência pública que discuta a carreira da educação básica. Então, vou já fazer esses encaminhamentos, que no caso da educação básica também é grave no que se refere à promoção por escolaridade de toda a carreira, o que inclui, nesse caso, da educação básica, os professores, as professoras que são os nossos PEBs. Bem, então, o projeto foi protocolado. A primeira tramitação dele é na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto está lá neste momento. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, ele ainda tramitará na Comissão de Educação, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em cada uma dessas comissões é designado um relator que apresenta o seu parecer em relação ao projeto. Então, ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a primeira tarefa nossa é batalhar para que o parecer seja apresentado, aprovado, e aí vá tramitar nas demais comissões. Então, ele está na Comissão de Constituição e Justiça nesse momento. Eu disse à Lavínia que, de fato, com vontade política e disposição de todos os blocos do conjunto da Casa, projetos tramitam muito rápido aqui na Assembleia. Então, é possível tramitar rápido? Sim, é possível, desde que a gente consiga uma convergência dos blocos parlamentares em determinados projetos. mas, nesse momento, está na Comissão de Constituição e Justiça. Bem, sobre os nossos encaminhamentos agora. Então, eu vou fazer uma sugestão de encaminhamentos a partir da escuta aqui da Comissão, das reitorias, como forma de nós darmos sequência a essa discussão. A primeira delas, inclusive, é um próprio encaminhamento, uma solicitação à Comissão de Constituição e Justiça para que paute a sua reunião, próxima reunião, este projeto em função da importância, da necessidade e como resultado desta audiência pública. Então, seria um primeiro encaminhamento para contribuir para que a gente tenha uma tramitação mais rápida deste projeto de lei pela sua importância estratégica na organização da UENG e Unimotes. Segundo encaminhamento é solicitar o governador, porque de nada, não adianta nós termos todo um esforço e termos o governo sempre trabalhando contra, porque, se o governo trabalhar contra, o projeto não tramita nas comissões, o projeto tem dificuldade para chegar ao plenário, porque, se o governo for contra esse projeto, ele vai enviar esforços para que ele não avance na sua tramitação. Então, um segundo encaminhamento, eu estou considerando aqui que as reitorias são favoráveis, por todo o debate aqui apresentado. todo mundo é a favor dessa importante valorização. Então, o segundo encaminhamento é exatamente uma solicitação ao governador para que promova o projeto a valorização na carreira com a promoção. Não há, da minha parte, nenhuma necessidade de marcar a posição. Se o governo julgar que precisa ser um projeto de autoria dele, o meu projeto fica anexado ao dele. Não há menor problema. O que nós queremos é avançar na conquista do direito. Então, isso é plenamente possível no diálogo com o governo do Estado. Meu terceiro encaminhamento, já assumindo aqui com vocês, nós temos até o próximo dia 18 o prazo para apresentar emendas ao orçamento de 2023. Então, nós vamos apresentar uma emenda ao orçamento. A emenda que vai ter o seguinte conteúdo. Eu faço emendas que se relacionam à pauta da FAPMIG, da Educação Básica, da Saúde, da UENG e da Unimontes. Então, a nossa proposta de emenda que vai ser protocolada é autorizar o Poder Executivo a reduzir dos valores de isenção, anistia, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira. Vou traduzir. Retirar das isenções fiscais que o governo dá a um grupo econômico do Estado, que ele tem autorização para diminuir essas isenções de modo a fazer investimentos, no caso da UENG. Eu também apresento a UENG e o Unimontes, eu faço sempre essa apresentação conjunta, de modo que a ausência de recursos não possa ser o impeditivo para fazer o investimento naquilo que é necessário. Então, olha, o orçamento não é possível, o Estado ficaria autorizado a reduzir das isenções que ele pratica que são altas. Eu não tenho o valor previsto para 2023, mas é na casa de bilhões. O que o Estado pratica de isenções em Minas Gerais é superior ao que ele investe na saúde durante todo o ano. Então, não é um valor pequeno. E é muito próximo do que ele investe em toda a educação básica, que nós somos mais de 3.500 escolas. Então, não é um valor pequeno. Então, no momento que você precisa decidir o que é prioritário, não é prioritário você favorecer sempre privilégios para um pequeno grupo econômico. Você pode reduzir esses privilégios. Não estou nem dizendo acabar. Na minha opinião, era acabar, mas não estou sendo nem tão... Meu posicionamento é uma posição de mediação. Você reduz as isenções de modo que você tenha mais recurso para investir naquilo que é essencial. E universidade, na nossa perspectiva, é essencial. Então, essa emenda será apresentada, tão logo apresentada. Eu passo cópia tanto às reitorias como a do Eng e também a comissão de vocês, os servidores técnicos administrativos. Segundo, quarto encaminhamento, é exatamente a nossa solicitação para a criação dos cargos. Nós vamos pegar esse estudo que a reitoria apresentou e vamos solicitar ao Estado a criação de cargos. Não é algo que possa ser feito por projeto e lei de iniciativa de deputado, mas nós vamos solicitar ao governador. Porque, perceba, a utilização do limite prudencial é feita para algumas categorias. O governo abriu concurso para categorias, para setores de salário de mais de 15 mil reais. Tem duas... Tanto na Secretaria da Fazenda como na Secretaria de... Na Advocacia Geral do Estado, até outro dia, foram abertos, autorizados concursos para valores muito, muito superiores, considerando a carreira de analista. Então, é preciso que o Estado equilibre as suas necessidades. Não pode ter necessidade em uma carreira enquanto joga a outra carreira em uma desvalorização. Porque a ausência de concurso público ou sempre ter um número menor do que a necessidade é sempre uma abertura de porta para a privatização, para a terceirização de serviços. E nós temos visto isso avançar muito na educação básica. Você retira a administração direta, você retira a reitoria e você passa a contratar os CIPs, OSs, para supostamente prestar o serviço, porque a prestação de serviços não é nem de longe aquilo que precisa ser, mas você começa a fazer uma gestão para grupos empresariais no Estado. E isso é sempre um sinal de alerta quando você tem um baixo número de servidores contratados. Então, é sempre um alerta para terceirizações e para abrir porteira para privatizações, porque nós temos vivido isso na educação básica aqui no Estado, sob uma falsa justificativa de melhoria. Não melhora nada. O que faz é abrir o dinheiro que é público para empresas, empresas que não têm condições, muitas vezes técnicas, e não têm idoneidade para atuar, mas atuam. É o caso do projeto Somar, aqui na educação básica, é uma empresa de Feira de Santana, que hoje faz a administração de três escolas. Todos os servidores efetivos convocados foram retirados das escolas e essa OS assumiu integralmente a gestão da escola. E a informação que eu obtive é de que a previsão do Estado para 2023 são quase 200 novas escolas que seriam administradas por OS. Aí você vai pesquisar a OS lá de Feira de Santana, ela tem problema trabalhista, tem problema no Tribunal de Contas, você não consegue fazer o controle social dos recursos, no caso da educação básica é Fundeb, você não consegue fazer porque você repassa o dinheiro para uma empresa fazer a administração, não quita os direitos trabalhistas daqueles que ela mesma contrata. Então, o volume de ações, o volume de questionamentos, essa empresa aqui em Minas Gerais já foi denunciada ao Ministério Público do Trabalho, porque ela começou não cumprindo direitos trabalhistas mínimos daqueles que ela contratou. eu já recebi denúncia de assédio dentro dessas escolas e até a fiscalização ela se torna muito mais difícil. Num falso discurso de que, o discurso aqui na Assembleia foi de que a gente tem que ter, o discurso é que o filho da classe trabalhadora, do pobre, eles não falam desse jeito, mas a síntese é essa, do pobre, tem que ter o mesmo direito do rico de estudar em uma escola administrada de forma privada. só que você não está indo para uma escola privada, você está indo para ser administrado por uma OS que só é formada para pegar dinheiro público, não tem desperdício nenhuma em educação. E eu sempre falo aqui na Assembleia, você tem que votar aquilo que você quer para o seu filho, o filho do desembargador, o filho do deputado, topa ir para uma escola administrada por OS? Se topar, então está valendo, mas não acredito que topem, a experiência é sempre com o filho do outro, eu falo filho no caso da educação básica. Então é sempre com o outro, você tem que aprovar para você aquilo que pode ser uma experiência para você, porque a gente não pode impor só em função de estar na escola pública, a gente pode fazer cobaia, essa ideia de projetos pilotos, cobaia, teste, sempre no público. Bem, fechei minha aspas em relação a isso. Então seriam esses quatro encaminhamentos, inicialmente, essa minha observação sobre limite prudencial, que é sempre utilizado em áreas sociais, em áreas que não são sociais, não se tem impeditivo, faça concurso, homologa-se concurso com salários que são muito superiores ao que nós estamos conversando aqui. Antes ainda de finalizar, então, você enviou esses encaminhamentos, podia ver se tem algum outro encaminhamento que a comissão deseja, que a gente possa incluir. Os encaminhamentos são feitos de que forma? A gente apresenta em forma de requerimento. Então, a gente vai apresentar, direcionado, aqui é o governador, a emenda a gente apresenta também aqui no próprio orçamento, que vai ser analisado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da criação de cargos, também é requerimento, que aprovados, a gente vai ter uma nova reunião da Comissão de Educação amanhã, vamos tentar aprovar já na comissão de amanhã para a gente dar sequência aos encaminhamentos. Quero registrar, então, antes de nós realmente finalizarmos, alguns registros de participação que a gente tem pelo chat durante a audiência pública. Lá de Montes Claros, a Dani nos diz que merecemos ser valorizados, nos dedicamos para entregar serviços de qualidade, com nossa qualificação, e temos que ser reconhecidos. Eu queria fazer uma observação também. Quando a Sidneya fez o debate dela aqui, eu me lembrava do momento que nós passamos e que voltaremos a viver. que, quando você tem um governo federal com uma política de valorização dos institutos federais, da sua rede federal, isso nós vivemos aqui. Quando o presidente Lula começou a fazer a criação dos institutos federais, a promover concursos, contratações, nós tivemos uma grande migração da educação básica, e imagino que de nível superior, para as universidades federais e os institutos federais. Eu passei a encontrar muitos colegas que militavam na educação básica que foram para os institutos federais. Por que é isso? A carreira existe para valorizar aquele trabalhador e você ter o melhor. Você precisa ter no serviço público os melhores. Por isso que você tem política de carreira. É por isso que você valoriza a formação. É por isso que você investe na formação. Porque nós prestamos serviço público à população. Então, nós queremos ter a excelência dos melhores, dos melhores em formação acadêmica, dos melhores em experiência, bem remunerados e valorizados, porque eles prestam serviço à população. Então, nós corremos muito o risco de voltar a viver isso, porque é um compromisso do presidente Lula voltar a investir na rede federal, nas universidades, nos institutos federais. E, com esse investimento, ninguém vai ficar esperando 20 anos para ganhar pelo nível superior de escolaridade. As pessoas vão batalhar por perspectivas melhores. E aí é isso. Você passa a ter. A gente se torna um lugar de passagem, que você... Treinar eu não gosto dessa palavra. Você forma, oferta a formação continuada. As pessoas se tornam excelentes, mas o Estado é incapaz de manter essas pessoas. Porque a rede federal, às vezes, quando você tem municípios nos limites com outros estados, vão trabalhar em outros estados. Você tem municípios que você vive muito isso, pessoas que têm cargos em outro estado. Exatamente. A gente vai perdendo os profissionais, porque aquele que está buscando se aperfeiçoar, ele quer ter esse retorno na sua vida privada. A gente está no lugar que a gente quer, que é a escolha, que é a educação, mas o debate não é do amor. A gente faz com todo o afeto, com todo o respeito, com todo o zelo, mas a contrapartida é uma carreira valorizada. Então, a gente corre esse risco, ano que vem, de viver em um esvaziamento, tanto na educação básica quanto nas universidades do Estado. Exatamente porque as pessoas vão buscar onde melhor eles valorizam. E como o Estado não cuida de ficar com as pessoas, porque tudo tem uma justificativa para negar, você não vê perspectiva, porque a ausência de perspectiva é um outro problema. Foi a atuação criminosa do governo do Estado e do Partido Novo com a educação básica. Nós conseguimos construir uma legislação no Estado que chegasse ao piso salarial. O que o governo está fazendo? Tentando desmontar. Aí você não tem uma legislação, você não tem perspectiva. Você olha para o horizonte, você não vê futuro, você não vê perspectiva. Não é possível que o Estado seja o promotor do desencanto, da falta de perspectiva e que vá jogando os seus servidores em outras redes que serão melhor valorizadas. Então, é importante todo mundo estar atento a isso. A Ana de Ituiutaba. Já está na hora do Zema dar a devida importância às universidades estaduais. A Ana de Buritis. Excelente, Beatriz. Mais uma vez, apoiando a valorização das universidades estaduais. Madison Alves, de Montes Claros. Importante ressaltar que, assim como foi com a alteração da legislação na carreira dos professores, é necessário que haja garantia também do reposicionamento dos servidores a partir da vigência deste projeto de lei. O reposicionamento vai garantir aos servidores a mudança na carreira conforme a escolaridade que possuem atualmente, para que se enquadre nesta nova carreira. Janaína de Belo Horizonte. É preciso a valorização dos técnicos e analistas universitários, pois são essenciais ao funcionamento e atendimento de toda a comunidade acadêmica. Sem estes trabalhadores, as universidades paralisam suas atividades. A isonomia da carreira com professores, com a promoção por escolaridade, é justa e urgente. Então, essas são contribuições que vieram no debate, no chat, durante a realização da nossa audiência. Mais uma sugestão, por favor. Então, gente, eu gostaria de saber da deputada se será possível, porque nós expomos aqui algumas questões do plano de carreira, mas ele tem muitas coisas a serem debatidas. a 15.463, ela trata de várias questões que a gente precisa refletir e eu gostaria de pedir para a deputada, da mesma forma que será debatido no ensino básico o plano de carreira do ensino básico de uma forma mais minuciosa, da gente também ter um momento aqui da gente olhar sobre o trajeto também em relação ao desenvolvimento na carreira, em relação aos graus, os níveis, a promoção e a progressão, tanto quanto o plano de carreira como um todo. quero saber se é possível tirar esse encaminhamento. Sim, vamos dar continuidade para fazer uma discussão mais global da carreira. A importância das audiências que elas acabam sendo, elas acabam contribuindo em conteúdo, até para que os momentos em que os projetos do governo, enfim, as demandas cheguem, a gente já tem um acúmulo. Então, a gente apresenta esse requerimento, um requerimento de uma nova audiência também. Mais alguma? Era isso mesmo. era isso. Então, acho que os encaminhamentos... Algum encaminhamento? Aline? Oi? Meu encaminhamento. Ok? Então, acho que nós fechamos os encaminhamentos dentro desse esforço coletivo, conjunto de valorização da nossa UENG e da nossa Unimontes. Antes de finalizarmos os trabalhos, eu queria fazer um apelo. Nós recebemos, na última semana, uma denúncia, que já não é sobre o nosso assunto, antes de nós encerrarmos mesmo a nossa audiência aqui. Na semana passada, eu recebi, via o nosso gabinete, um apelo que acho que merece ter o cuidado aqui e quero dar esse retorno. Recebi a seguinte denúncia na última semana. Denúncia de uma mãe de duas crianças atípicas, uma com TDAH e outra autista. Segundo ela, a filha mais velha é aluna do Colégio Maria Clara Machado, que funciona aqui na Raja, em Belo Horizonte, em frente ao Exército. As manifestações antidemocráticas que ocorrem na frente do Exército estão impedindo que as crianças do colégio tenham aulas regulares. Além do barulho, das barracas montadas nas calçadas, as crianças não estão conseguindo acessar a escola. A maioria está faltando por isso. É uma escola pequena onde muitos alunos são neurodivergentes e ou deficientes. Eles estão sem aula direito desde que as manifestações começaram. Por favor, nos ajude. Estamos nos sentindo desamparados pelo poder público. Eu quero encaminhar, dizer a esta mãe e a tantas outras que se sentem prejudicadas pelos atos antidemocráticos que têm acontecido aqui na Raja, que nós encaminhamos agora ao promotor da educação aqui de Belo Horizonte a solicitação para que o Ministério Público tome as medidas, para que o governo do Estado cumpra a determinação do STF. não é possível de que algo que tenha começado no dia 30 e 1 de outubro, nós estamos no dia 16 de novembro, ninguém tenha feito nada. E os pais, mães, estudantes, completamente desamparados. Eu tento entender a passividade do governo Zema em relação ao descumprimento do direito dessas crianças. Eu me lembro, memória de professora alfabetizadora, quando a categoria da educação básica, não posso nem comparar, porque greve é um direito constitucional, afrontar as eleições é um ato antidemocrático, ilegal, não tem legalidade nenhuma nisso. A greve tem legalidade, que é um direito constitucional. Mas eu me lembro quando a educação básica, esse ano, decidiu por uma greve, o governador foi ao TJ no primeiro dia da greve. No primeiro dia da greve, a greve foi deflagrada no dia 8, no dia 9, da manhã do dia 9. E, antes, no almoço do dia 9, já havia uma decisão do Tribunal de Justiça. A rapidez do judiciário também merece um voto de congratulações. O TJ, ainda no período da manhã, concedeu ao governador o que ele precisava, que era impedir a continuidade do legítimo direito de uma categoria de lutar. Ou seja, quando é contra classe trabalhadora, categoria organizada, que está em uma pauta que não é a pauta que o governo quer, a rapidez de judicializar, de ter decisões, etc. E o governo ficou aí na UTJ, muitas vezes, pedindo uma joração de multa, pedindo não sei o quê, tanto é que tem uma multa de 3 milhões de reais contra o Sindhute, que organizou a luta, contas bloqueadas, etc. Agora, do dia 31 de outubro a 16 de novembro, o que o governo do Estado fez para cumprir a determinação do STF de que as pessoas não podem ter a sua via de transitar, seu direito obstruído de forma indeterminada? Então, essa cobrança já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. Estou pedindo ao Ministério Público, porque a primeira vez que fomos ao Ministério Público foi no dia 1º de novembro, uma terça-feira. Hoje é dia 16 de novembro. Quinze dias depois, eu também não sei o que o Ministério Público, no caso do Estado de Minas Gerais, fez. Se tem uma nota, se tem um encaminhamento, também eu não sei. Eu, como presidenta de uma comissão do Poder Legislativo, não tive ainda retorno da representação que fizemos no dia 1º de novembro. A obstrução na Raja continuou. Na semana seguinte, eu e o deputado federal Rogério Corrêa fomos, essa de hoje também entregue ao promotor da educação e assinada por nós dois, deputado Rogério Corrêa e deputado Beatriz Sergueira. Na semana seguinte, nós novamente encaminhamos uma solicitação ao Ministério Público do Estado em relação ao que está acontecendo na Raja. Também não sei o que foi feito, não sei o que aconteceu. o fato é que nós estamos com crianças sendo impedidas de ter acesso à escola por mais de 15 dias. E quem está amparando essas crianças? Quem está amparando essas famílias? Logo, num debate que era tudo sobre as famílias, as famílias estão desamparadas no seu direito. Então, eu faço um apelo para o governo do Estado cumprir a determinação do STF em relação a essas manifestações antidemocráticas. O que está acontecendo ali não é liberdade de expressão, não é incitar, publicar a prática de crime que está lá no Código Penal Brasileiro, no artigo 286, no seu parágrafo único, incorre na mesma pena que incita publicamente a animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constituídos, as instituições civis ou à sociedade. Então, não podemos ter instituições do Estado atuando como instituições de governo de acordo com a conveniência ideológica. Então, quero dar retorno a essa mãe sobre esse desamparo que as mães e as famílias estão vivendo e cobrar que o governo do Estado atue no cumprimento da determinação do STF em relação aos atos antidemocráticos que nós temos vivido no caso aqui do Estado. O mesmo pedido foi feito à promotoria da educação e encaminhado na manhã desta quarta-feira, dia 16 de novembro. Eu quero agradecer muito a presença de todos os nossos convidados e convidadas. Acho que a nossa audiência, que tratou sobre a situação da carreira e valorização dos servidores ocupantes de cargos que integram o quadro administrativo da UENG e da Unimontes. Acho que cumpriu bem o nosso objetivo. Vamos dar sequência aos nossos encaminhamentos. Agradecer, então, a presença aqui de toda a comissão permanente de gestão dos serviços técnicos e administrativos, quem compôs a mesa conosco e também quem veio acompanhar os nossos trabalhos. Agradecer à reitora Lavínia, da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Irineu, diretor de desenvolvimento de recursos humanos, aqui representando o reitor da nossa universidade. E a todos que nos acompanharam virtualmente ou pela TV Assembleia, pelas redes da Assembleia Legislativa. Vocês viram que a Assembleia está de portal novo, vai sempre melhorando a comunicação. Então, parabéns a todos que trabalharam muito no aprimoramento das ferramentas de comunicação da Assembleia Legislativa. Inclusive, essa audiência, quem não teve a oportunidade de acompanhá-la, pode depois acompanhá-la na íntegra. Só acessar lá o site da Assembleia Legislativa fica tudo sempre disponível. Acho que essa é a riqueza do parlamento. Tudo sempre disponível para que todas as pessoas possam acompanhar, da tramitação do projeto, ao debate que é feito. E é por isso que eu sempre faço a opção para audiências públicas, que é a forma, inclusive, da sociedade mineira acompanhar o trabalho de acordo com as pautas que nós vamos desenvolvendo aqui na Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, das convidadas e convidados e todo o público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.